Estátua! Estátua! Podem andar. Estátua! É estátua! Sabe... Sabe o que é o mais legal da vida? É quando você descobre para o que você serve quando você descobre para o que você serve quando você descobre o prazer de viver e quando você se diverte com o que você está fazendo. Podem andar pela sala. Estátua! Podem andar. Andem mais rápido. Estátua! Estátua! Mais rápido! Estátua! Mais rápido! Estátua! Estátua! Tiroteio! Estátua! 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 Morto! Eu não falei extremamente morto! Falei morto! Morto! Vivo! Semi vivo! Gelatina! Estátua! 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 Estátua Estátua Todos vocês são igual o Saci Pererê